Conversa com o meu povo Nessa solenidade da Imaculada Conceição Dia Santo de Guarda Feriado Dia em que todas as nossas paróquias Se abrem para a participação do povo de Deus Na Santa Missa Dia de Nossa Senhora da Conceição Festa na Paróquia da Conceição na Cidade Velha Festa na Paróquia da Imaculada Conceição em Castanheira Festa em Nossa Senhora da Conceição em Benfica Festa em Nossa Senhora da Conceição de Carananduba E uma quantidade muito grande de comunidades Que tem o título de Nossa Senhora da Conceição E que fazem as suas festas Um grande abraço para todas essas comunidades Para que o dia da Imaculada Conceição Suscite em cada um de nós esse desejo Da perfeição, da superação da maldade Da superação do pecado E hoje a igreja inteira se encontra em festa No dia de hoje se abre o ano santo da misericórdia O jubileu da misericórdia O Papa Francisco abre a porta da misericórdia na Basílica de São João de Latrão Como bispo de Roma na Catedral do Papa Abre a porta da misericórdia na Basílica de São Pedro Hoje entra em vigor o modo próprio do Papa com modificação na lei da igreja Sobre o funcionamento dos tribunais eclesiásticos Os nossos tribunais de Belém já estão se adequando O nosso clero já foi devidamente informado A respeito dos procedimentos de funcionamento Do tribunal eclesiástico Hoje começa uma fase muito bonita, muito digna Em que queremos que a misericórdia de Deus se espalhe por todos os lados E nós o fazemos no dia da Imaculada Conceição Vamos acompanhar o que o Papa disse Quando fez a convocação do ano santo da misericórdia Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras O seu ponto alto, a sua síntese Tal misericórdia tornou-se viva, visível E atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré O Pai rico em misericórdia Depois de ter revelado o seu nome a Moisés Como Deus misericordioso e clemente Lento na ira, cheio de bondade e fidelidade Não cessou durante a história de dar a conhecer de vários modos A sua natureza divina E na plenitude dos tempos Veio o Filho nascido da Virgem Maria Para nos revelar de forma definitiva Esse amor do Pai E nós precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia Fonte de alegria, serenidade e paz Condição para a nossa salvação Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa Quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem Porque nos abre o coração a esperança de sermos amados Para sempre apesar da limitação do nosso pecado Há momentos, diz o Papa Francisco Em que somos chamados de maneira mais intensa a fixar o olhar na misericórdia Para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do modo de agir do Pai do Céu Foi por isso, diz o Papa, que proclamei um jubileu extraordinário da misericórdia Como um tempo favorável para a igreja Afim de tornar mais forte e eficaz o testemunho das pessoas que têm fé O ano santo da misericórdia se abre hoje 8 de dezembro de 2015 Solenidade da Imaculada Conceição A festa litúrgica de hoje indica o modo de agir de Deus Desde os primórdios da nossa história Depois do pecado de Adão e Eva Deus não quis deixar a humanidade sozinha e à mercê do mal Por isso pensou e quis Maria Santa e Imaculada no amor Para se tornar a mãe do Redentor do homem Perante a gravidade do pecado Deus responde com a plenitude do perdão A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado E ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa Nessa festa da Imaculada Conceição O Santo Padre abre a porta santa Uma porta da misericórdia onde qualquer pessoa poderá experimentar o amor de Deus Que consola, perdoa e dá esperança Toda pessoa que entrar por essa porta da misericórdia No domingo dia 13 No próximo domingo Em todas as catedrais do mundo e também aqui em nossa catedral Nós abriremos a porta da misericórdia A porta do jubileu Que será o símbolo da disposição para as pessoas acolherem o perdão de Deus E se tornarem abertas para espalhar esse perdão para todas as pessoas No domingo dia 20 A abertura da porta santa da misericórdia na Basílica de Nazaré Porque o Papa recomendou que os bispos estabelecessem como porta da misericórdia Também os santuários O Santo Padre nos deu a liberdade para também alguns locais Nós estabelecermos como lugar da misericórdia E para a Arquidiocese de Belém No último sábado eu estabeleci que O lugar da caridade chamado Fazenda da Esperança Será também um lugar do perdão de Deus da misericórdia Todas as pessoas que durante este ano Do jubileu da misericórdia visitarem a Fazenda da Esperança E cumprirem aqueles requisitos pedidos pela igreja Significa a confissão sacramental A disposição para fazer um ato de caridade A oração pelo Papa A participação da Santa Missa e a comunhão As pessoas poderão também receber Essa indulgência do ano santo Do jubileu da misericórdia Durante este período eu estabeleci Que também este lugar Que tem essa característica De ir ao encontro de pessoas que sofrem E fiz isso da mesma maneira Ou com o mesmo espírito com que o Papa Estabeleceu Que as portas das prisões E aqui também todas as prisões Da nossa grande Belém Serão consideradas lugares da misericórdia Portas da misericórdia E a nossa pastoral carcerária Já prepara para o próximo ano Celebrações do Sacramento da Reconciliação Celebrações da Santa Missa Nas várias prisões De tal forma que nós coloquemos em prática Aquilo que o Papa disse Cada porta de cela de uma prisão No mundo inteiro Pode ser a porta da misericórdia E nós queremos ir atrás Desta misericórdia de Deus Além disso Para o mundo inteiro Todos os sacerdotes A partir do dia de hoje Até o final do ano santo Tem a prerrogativa de absorver Do pecado de aborto Aqui na Arquidiocese Eu já dou essa autorização Delegação Para todos os padres que aqui confessam Mas não é o mesmo no mundo inteiro Depois nós teremos os missionários da misericórdia Na quarta-feira de cinzas O Papa vai fazer esse ato de envio Da nossa parte Vai o cônigo de Jauma Que vai ser o nosso cônigo penitenciário E ele vai receber Este envio Esta missão Dada pelo Papa Francisco Na quarta-feira de cinzas Em Roma Missionários da misericórdia Que poderão durante este ano Absorver Pecados reservados ao Papa É um tempo especial Da graça de Deus Da misericórdia do Senhor E a partir do início do mês de janeiro Nossa Arquidiocese Proporá para todos os fiéis A vivência a cada mês De uma das obras de misericórdia espirituais Ou corporais E para nós Tudo isso se ajunta A celebração dos 400 anos Do início da evangelização da Amazônia 400 anos de fundação da cidade de Belém E o presente que a Arquidiocese dá à cidade de Belém É a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional Que certamente no mês de agosto Será o evento mais significativo Deste ano Dos 400 anos da nossa cidade de Belém Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Para continuar a nossa conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós vamos responder a perguntas Que as pessoas nos enviaram E vocês observarão Que várias dessas perguntas Correspondem também a orientações Que podem ser dadas A respeito do tempo especial Da graça de Deus Que nós estamos vivendo Já se nascimento Gostaria muito de saber Se um casal Que vive Há 27 anos juntos Mas não tem o sacramento Do matrimônio Podem confessar Crismar e comungar Mesmo sem se casar depois Muito obrigado pela pergunta Que serve para ajudar Muitas pessoas Nós temos Uma quantidade imensa De casais Que poderiam resolver A sua situação A pergunta é Este casal A que a pessoa se refere É um casal de pessoas Que não tem outro vínculo Anterior Se não tem um vínculo Anterior É muito simples A pessoa vai procurar O padre da paróquia E vai fazer o processo Do casamento Não precisa fazer O casamento solênico O pessoal acha Que casamento é festa Casamento é sacramento Já vivem 27 anos Todos juntos Combine com o sacerdote Ele vai fazer o processo Do casamento E vai fazer lá na igreja Com a presença De duas testemunhas Ou mais pessoas É claro Não tem problema algum Para resolver E a pessoa Então vai se confessar Vai crismar Vai fazer a primeira comunhão E depois E depois ter uma vida Regular Existem situações Em que uma parte Às vezes a mulher Quer se casar Mas o marido Não quer se casar Na igreja Tem jeito de resolver O problema? Tem Se os dois são livres Se os dois são solteiros Leve para o paroco O padre pode fazer um pedido Eu tenho feito isso Para várias pessoas O bispo dá um reconhecimento De sacramento matrimonial Para pessoas que não fizeram A celebração A cerimônia na igreja E nós temos feito isso Para várias pessoas Portanto o melhor caminho É ter uma conversa Com o padre de sua paróquia É claro Se a pessoa está Em uma situação irregular E não pode Receber a absolvição Nem comungar Nem receber o sacramento Da crisma É claro Que essa pessoa Poderá participar De outras coisas Na vida da igreja E não está excluída Da igreja Ana Silva Ana Silva Da paróquia de São Jorge Com a saída de Dom Teodoro Da arquiviocese de Belém Como fica essa vaga? Será preenchida Por outro bispo? Ou fica vacante? Muito obrigado Ana Reze porque logo depois Que Dom Teodoro Foi transferido Para a diocese de Ponta de Pedras Eu me antecipei rapidamente E fiz o pedido ao Santo Padre De mais um bispo auxiliar Reze para que saia logo Estou aguardando Ansiosamente Que venha este novo bispo auxiliar Para a arquidiocese de Belém Eu aguardo E peço a você Que reze E outras pessoas rezem Para que venha logo Este novo bispo Para a arquidiocese de Belém Leonardo Branco De Marituba Gostaria de parabenizar A arquidiocese Pela restauração do cabido Mas quero entender Para que serve este órgão Em 1719 Foi criado o cabido Dos cônicos da arquidiocese Da então diocese de Belém Então o cabido Quer dizer um corpo Colegial de sacerdotes Estáveis na arquidiocese Que recebe uma missão Determinada E que vão assessorar Assessorar o bispo Em várias situações Do governo da arquidiocese Nós temos por exemplo O conselho presbiteral Que cuida De todo o relacionamento Dos padres Entre si Da parte pastoral E tudo isso Nós temos o conselho episcopal Que são os vigais episcopais E que se reúnem Com Dom Irineu e comigo Para parte do governo pastoral Da arquidiocese de Belém Temos um conselho pastoral Leigos, religiosos, padres E daí por diante Que se reúne também Periodicamente E temos o cabido Dos cônegos Aos quais eu entreguei Uma responsabilidade Os bens culturais Patrimoniais E históricos Da nossa arquidiocese Teremos a primeira reunião Do cabido Restabelecido Agora no mês de dezembro E eles vão receber A folha de orientações Das atividades Que deverão realizar Só para lhe dar um exemplo A partir de agora Eles vão se fazer também Assessorar Porque a primeira reunião É para que eles façam Levantamentos de profissionais Que possam ajudá-los Porque uma paróquia Vai construir uma igreja Então faz o projeto inicial O esboço E depois manda para o cabido metropolitano O cabido da Sé Que vai analisar aquele projeto Ouvir profissionais E dar então a aprovação O andamento em nome do arcilismo Para que se faça aquela construção O cabido vai cuidar dos bens culturais Museu Paramentos litúrgicos A história da arquidiocese Nós teremos gente para cuidar disso Porque nos falta Porque nos falta esse cuidado Com a memória histórica Também com a parte artística Agora os contatos Nós estamos envidando esforços Para restaurar a capela do hospital da ordem terceira E para restaurar a igreja das mercês Quem vai assumir a responsabilidade do diálogo Com todos os órgãos Que estão envolvidos nessa restauração Do patrimônio histórico Vai ser o cabido da Sé A função deles vai ser cuidar dessa parte Da nossa arquidiocese de Belém Maria Cândida De Águas Lindas Santa Teresinha do Menino Jesus É verdade que quem passar pela porta santa Que o Papa vai abrir Está perdoado de todos os pecados Como? E com isso não preciso me confessar E quem não tiver condições financeiras de ir ao Vaticano Como fica? Bom Nós temos uma porta santa na Catedral de Belém E temos uma porta santa na Basílica de Nazaré Temos as portas santas que estão Todas as portas de celas das prisões do mundo inteiro Temos para a nossa arquidiocese A Fazenda da Esperança Que é um lugar da misericórdia Então as pessoas que visitarem durante este ano santo A Fazenda da Esperança Essas pessoas também poderão receber a indulgência Qual a condição para receber a indulgência? Porque olha, não é uma mágica Então eu vou à Catedral Atravesso a porta da misericórdia Misericórdia Estou resolvido? Não Para receber a indulgência O que eu faço? Eu tenho que visitar a Catedral Visitar a Basílica de Nazaré Simbolicamente eu entro pela porta da misericórdia Mas eu vou me confessar Participar da Santa Míster e comungar Fazer o propósito de um ato de caridade Para servir o próximo E exar nas intenções do papo Estão vendo? A igreja é séria Não vai dispensar o sacramento da penitência A pessoa vai buscar a graça de Deus Mas com o compromisso Da seriedade da sua vida É necessário Para receber a indulgência Que significa O perdão das penas Consequentes do nosso pecado Mas a culpa do pecado Ela é absolvida No sacramento da penitência Então é assim Que nós celebraremos este ano Da misericórdia Que o Papa abre No dia de hoje Imaculada Conceição Ronaldo Santos De Belém Como o senhor escolheu Os novos cônigos Que foram nomeados É uma decisão pessoal Política ou méritos Existem regras Para se tornar cônigo? Bom, Ronaldo Nós temos um colégio Que o direito da igreja Estabelece que tem 12 membros Dos antigos membros Do cabido, da sé Nós só temos O cônigo Raul Então O cônigo Raul já está avançado Em idade Já tem dificuldades Para assumir as tarefas Que são atribuídas aos cônigos Eu escolhi sacerdotes Tem que ser sacerdotes Dos diocesanos Porque o religioso Hoje está aqui Amanhã vai para outra missão É claro Faz parte da vocação dele Tem que ser sacerdotes Da arquidiocese de Belém Estáveis Que vão permanecer aqui E permanecendo aqui Eles vão Assumir permanentemente Essas tarefas Que lhes são confiadas Eu discerni com o conselho episcopal Ouvi várias pessoas Para que eu escolhesse Então nós escolhemos sacerdotes De nossa arquidiocese Que já tem uma folha De serviços De participação De responsabilidades Também de sofrimento Pessoas que enfrentaram Tantas coisas Para ajudar a nossa igreja A crescer Então esse foi o critério Da escolha Então não era no sentido De política No sentido de outras coisas Que possam acontecer Foi dessa forma Que nós escolhemos Esses doze Novos cônicos Sandrinha Costa Da paróquia de Cristo Rei Ano da misericórdia O senhor instituiu O ano eucarístico O papo O ano da misericórdia Qual devemos seguir Qual a diferença Entre que o senhor instituiu E que o papo instituiu Nós criamos O ano eucarístico Para dois mil e quinze O ano que está Para terminar Por que? Em preparação Ao congresso Eucarístico nacional De repente Já estava em andamento O ano eucarístico O papa Convocou Para De dois mil e quinze Para dois mil e dezesseis Um ano Da misericórdia A misericórdia e a eucaristia Combinam perfeitamente Quando nós Sabemos Quando nós soubemos Dessa notícia Nós nos rejubilamos De alegria O congresso eucarístico Que vai acontecer Em agosto Do ano que vem Nós a temos No programa Feito há mais tempo Há mais de um ano Já estava lá Jornada da misericórdia Dentro do congresso eucarístico Então nós vemos Que o mesmo Espírito Santo Que inspirou O arquidiocese de Belém É o Espírito Santo Que inspira o papa Então nós nos alegramos Com isso E ajuntamos Uma coisa com a outra O ano eucarístico Ele termina agora Nesse final de ano E nós Continuamos A nossa vida de igreja Neste ano Do jubileu Da misericórdia Acompanhando O Santo Padre E a igreja inteira Maria da Graça Correia Da Catedral É verdade Que o carnaval É um feriado religioso Católico E por que Não tem Uma data fixa A cada ano Maria da Graça É bom recordar Uma coisa Os cristãos Nos primeiros séculos Quando Ia começar a quaresma Faziam uma festa Carne Vale Despedida Do tempo Que se come carne Até para a saúde deles Que bom Se nós cristãos Pudéssemos fazer isso também Um tempo Os 40 dias Da quaresma Sem comer carne Desintoxica O organismo É uma beleza Faz muito bem Então faziam Uma festa De despedida Porque só depois Passada A Semana Santa É que eles voltariam A comer Esse tipo De alimento E é interessante Como essas coisas São feitas Depois É claro A coisa foi Se afastando Da vida Da igreja Carnaval Não é em si Um feriado religioso Se vive hoje No carnaval Está a quilômetros E quilômetros De distância Da experiência Religiosa Por que não tem Por que não tem Uma data fixa Carnaval É despedida Da carne É sempre O final de semana Antes da quarta-feira De cinzas E aí Recentemente No Brasil Apareceram Políticos Querendo Não precisa fixar Uma data do carnaval Que não tem nada a ver Com a igreja Até hoje Não conseguiram Nem acho ruim Que façam Essa história É porque o carnaval Não tem nada a ver Conosco Ao contrário Ficou uma festa Absolutamente Paganizada Caríssimo irmão Caríssima irmã Desejo nesta festa Da Imaculada Conceição Que nosso Senhor Abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém